Te amo, tô todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, chorando e espero com você Te amo, tô todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, chorando e espero com você Vem ver, não é seu amor, não tô respondido Pois se um dia chegar e zampar, já saberas como é o sofrimento Vem ver, não é seu amor, não tô respondido Pois se um dia chegar e zampar, já saberas como é o sofrimento Sofrimento Parabá, eu faço tudo aquilo que você quiser Tô tudo que eu vou me dar pra uma mulher Eu sei que se eu te fazemos feliz, feliz, feliz Parabá, eu faço tudo aquilo que você quiser Tô tudo que eu vou me dar pra uma mulher Eu sei que se eu te fazemos feliz, feliz, feliz Te amo, tô todo carinho, de um jeito todo especial Te amo, tô todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, tô todo carinho, de um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, chorando e espero com você Vem ver, não é seu amor, não tô respondido Pois se um dia chegar e zampar, já saberas como é o sofrimento Vem ver, não é seu amor, não tô respondido Pois se um dia chegar e zampar, já saberas como é o sofrimento Sofrimento, sofrimento Parabá, eu faço tudo aquilo que você quiser Tô tudo que eu vou me dar pra uma mulher Eu sei que se eu te fazemos feliz, feliz, feliz Parabá, eu faço tudo aquilo que você quiser Alô, Jennifer! Parabá, mulher Eu sei que se eu te fazemos feliz, feliz, feliz Se você é careta, fique logo ligado O tropicante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver sapado com o pó do amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas, toma na paixão Fica sintonizado com o pó do seringado em um só coração Se você é carente, se você é carente, vem a ser dependente, já sei que é o natural Pois você é traficante, tem amor para estresse, vai levantar a ser astral Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Dá-me canso do amor Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu fumo, mas eu não pago Só bebi água às custas de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu fumo, mas eu não pago Só bebi água às custas de alguém A galera diz que não pago uma meta Tô bom de papo E eu nunca pago uma gelada Tô bom de papo A turma comenta E ainda pago um sábado Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse jeito Pegando a mesa, pegando o copo Tomando a cerveja, não para os pés Já não tem de um dia Já não tem de um dia Meu jeito é esse jeito Pegando na mesa, pegando o copo Pegando a cerveja, não para os pés Já não tem de um dia Sou o quê? Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu perdo, mas eu não pago Só bebi água às custas de alguém Eu perdo, mas eu não trago Quando eu dou pra ninguém A galera diz que não pago uma meta Só vou no papo E eu nunca pago mais gelada Só vou no papo Com as turma comenta E ainda pago um sábado Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse, eu sei Pegando na mesa, pegando o copo Pegando a cerveja, não para os pés Não tem de um dia Meu jeito é esse, eu sei Pegando a mesa, pegando o copo Tomando a cerveja, não para os pés Não tem de um dia Sou o quê? Sou o piranqueiro Nada Não Nada É Boa senhora Ah, não, 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 não É o melhor Você É o campeão, campeão Ainda que eu te acho tão complicado Não penso em ver o vídeo já tarde Só me dá dor E o coração privado só Não tem de um ser Não vem do mesmo, é tudo pra dormir Imagina o que você está Estava pensando em mim Mas quero que saiba Que eu te não paro de pensar Sem teu amor Se teu amor eu vou ficar Mas não vem do mesmo Não tem de um ser 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 Aquece o meu coração Não tem de um ser 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 E o coração que sobe tanto Só tem você E não me deixe nessa solidão Não tem de um ser Nessa paixão Eu quero abraçar Aquece o meu coração Alô, Jennifer Alô, Clay Alô, Jennifer Alô, Felizardo Garcia Daqui a pouco A gente vai fazer a onda Pra moçada Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude mais O que no nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Sem verdade que o primeiro Nunca se esquece jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Você já não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor Não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do seu amor Eu gostei demais do seu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora não sei não, eu não sei não Eu não acredito não, vocês esqueceram de mim As que perdi, que valor, e da paixão As que perdi, que valor, e não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei mais do teu calor, gostei mais do teu sabor Agora não sei não, eu não sei não Falta um gosto de fruta e desiste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo e senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu sentinho e fazer amor comigo Foi muito bacana, quero outra vez soltinho Deitar na tua cama, agora dizer que sinto Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo Alonardo! Mas é legal demais fazer amor comigo Mas é legal demais fazer amor comigo Falta um gosto de fruta e desiste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo e senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu sentinho e fazer amor comigo Foi muito bacana, eu gostei daquele beijo Foi muito bacana, quero outra vez soltinho Mas é legal demais fazer amor comigo Amor comigo Mas é legal demais fazer amor comigo Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, meu bem, eu vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado, ex-reguida, condenado a ficar prisão no teu coração Os mim na felicidade é ficar até nas graças, direito e sem perdão E no teu corpo de dozela, que vai ser a minha cela, eu já o mazeiro, eu gosto de paixão Não quero a chave da cadeia, eu preciso amor, eu não quero a liberdade, não Meu amor, e na paixão, meu amor, meu coração, meu amor, minha prisão, meu amor, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, meu bem, eu vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado, ex-reguida, condenado a ficar prisão no teu coração Os mim na felicidade é ficar até nas graças, direito e sem perdão E no teu corpo de dozela, que vai ser a minha cela, eu já o mazeiro, eu gosto de paixão Não quero a chave da cadeia, eu preciso amor, não quero a liberdade, não Meu amor, e na paixão, meu amor, meu coração, meu amor, minha prisão, meu amor, eu sou ladrão Cibor 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 Se você é careta, fique logo ligado, a picante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas, dobrada a paixão Liga sintonizado, totalmente ligado, em um só coração Se você é carente, venha ser dependente desse igual natural Use o seu traficante, tem o amor bastante, vou levantar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Traficante do amor Simbalo vivo Cibora Dalva Vamos lançar Meu coração Acho que ele vai parar Sem você comigo assim E os seus olhos Jamais se irão sobrar Algo tão lindo assim Porque a sua boca é Eita paixão Aloysio Aloysio Eita paixão Simbalo meu rei Hoje a noite malrugada não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te magoei e machuquei meu coração Eu que não controlei posso dar minha paixão Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mochar E não valeu a pena não Cuidar no teu humor Contra os meus pensamentos É pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que que estou Mas são sobre os veículos Ante a tristeza e a saudade Bate de vó No meu coração Conte amor Ante a tristeza e a saudade Bate de vó No meu coração Conte amor Hoje a noite malrugada não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te magoei e machuquei teu coração Eu que não controlei posso dar minha paixão Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mochar E não valeu a pena não Cuidar no teu humor Cuidar no teu pensamento É pura ilusão Veja bem como eu estou Mas olha só o que restou Eu sou sofrimento Ante a tristeza e a saudade Bate de vó No meu coração Conte amor Ante a tristeza e a saudade Bate de vó No meu coração Conte amor Simba! Alô, Clara! Toda você não lembra de mim O que sempre não queria lembrar Só que até hoje eu não te esqueci Foi tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente se foi ver Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Bate com a guia Primeira vez Que a gente faça tocar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau